A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Querida, o seu amor eu quero ter, não vivo, assim sozinho, sem você, carinho, é o que eu preciso pra te ver feliz. Amor, pra sempre o seu amor eu quero ter. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL